O filho que bota luto pelo seu papai querido Pois já sofre esclarecido que não há substituto Não terá outro produto nem com valores iguais E o filho que for capaz tendo um papai de amor Quem tem o pai deu valor, se perder não volta mais O pai é um cidadão lá dentro da moradia Que trabalha todo dia só pra defender o pão E o autor da criação, quem é ele, o pai dos pais? Dá seu nome com cartaz, quero dizer com amor Quem tem seu pai deu valor, se perder não volta mais Tendo pai atualmente, se por caso adoecer Procure lhe socorrer, dê logo um remédio, gente Se o pai tiver doente, leve o pai aos hospitais Gaste um milhão de reais, que ainda é pouco valor Quem tem o pai deu amor, quem perder não volta mais O pai nunca se atrasa, que ele tem um alto brilho E ele pega seu filho, leva debaixo da asa Ele é quem manda na casa com os direitos iguais Pode gastar seis reais e pedir a Deus por favor Quem seu pai tem valor, que perdendo não volta mais Se acaso um filho erra, o pai chega e lhe aconselha Outro amor não se assemelha, que o pai é aqui na terra Capaz de enfrentar guerra de revolvers ou punhais Desmontar mil acenais pra tornar-se um protetor Quem tem o pai deu valor, quem perder não volta mais O pai lutou todo dia dentro do seu casarão Que é pra defender o pão para sua moradia Luta bem com alegria Luta bem com alegria, para ganhar seis reais E do jeito que ele faz, dá prova de trabalhador Quem tem seu pai deu valor, que perdendo não volta mais Partiu em volta num véu, aquele pai bom que eu tinha Já sabia que não vinha de volta aquele troféu Hoje a alma está no céu e só resta apenas o praz Daqueles restos mortais de quem foi meu genitor Quem tem o pai deu valor, quem perder não volta mais O pai não tem empecilho toda vida trabalhar O filho deve zelar que o pai gosta do filho Por isso é que eu maravilho, com carinho, amor e paz Ele mostra seus sinais e o verdadeiro genitor Quem tem seu pai deu valor, que morrendo não volta mais Eu peço por caridade Eu peço por caridade Quem perder tiver seu papai zelo E quem um luto dói na pele Dói mais a dor da saudade Que o punhal da orfandade Fura mais que mil punhais E quem da morte vem atrás Nem devolve por favor E quem tem um pai deu valor E quem perdeu não volta mais Até a próxima